Faz corresponder estes ângulos às suas medidas. Deve haver um ângulo em cada categoria. 30 graus, 60 graus, 90 graus e 180 graus. Alguns são muito fáceis de identificar. Este ângulo aqui fica numa linha perfeita. E por isso é claramente um ângulo de 180 graus. Então, este é de 180 graus. Outro que também vos deve saltar logo à vista é este aqui. Este é claramente um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Então, este é de 90 graus. Agora, só precisamos de descobrir qual destes tem 30 e qual tem 60 graus. Só por comparação conseguimos ver que aquilo que fica mais aberto deve ser o de 60 graus. E o que abre menos deverá ser de 30 graus. Conseguem ver que a abertura deste tem metade do tamanho deste. Por isso, faz sentido que este seja 30 e este seja 60. A amplitude deste ângulo é 1 terço da amplitude deste ângulo. E este tem 90 graus. E se o duplicassem, esta parte do ângulo desceria até aqui e viria até 180 graus. Vamos verificar a nossa resposta para termos a certeza que acertámos. Vamos fazer mais um, só por diversão. Qual destes ângulos mede 60 graus? Há alguns que conseguimos eliminar imediatamente. Este ângulo aqui tem claramente mais do que 90 graus. É um ângulo obtuso. Este ângulo tem 180 graus. Temos então de escolher entre estes dois e podemos assumir que estão todos à escala. Sabendo que um ângulo reto teria esta linha na vertical, este parece ficar a 2 terços do caminho até ali. Então, eu diria que é este ângulo aqui. Podem perguntar. Então, e este? Este aqui parece corresponder a 1 terço de um ângulo reto. Se fizéssemos 2 terços e depois 3 terços, teríamos um ângulo reto. Por isso, este parece estar mais perto de ter 30 graus. Então, qual destes ângulos mede 60 graus? Terá de ser este ângulo aqui. Podem eliminar automaticamente este e este. E estes dois merecem uma verificação mais pormenorizada.